Música Depois de um ano sem lançar o edital universal, o CNPq publicou na última semana os projetos contemplados no edital de 2018. Assim como no ano de 2016, o governo federal disponibilizou 200 milhões de reais para a edição deste ano, numa ação que pretende fomentar a pesquisa e a inovação em todo o país. Tem sido sempre, vamos dizer, nos últimos 20 anos, uma excelente alternativa do Ministério da Ciência e Tecnologia para apoiar as pesquisas brasileiras em todas as áreas. Nunca é demais lembrar que são as universidades públicas e gratuitas que produzem mais de 80% do conhecimento científico no país, dentro das universidades públicas. O grande par dessa produção vem desses vários incentivos, ou desses vários suportes financeiros à pesquisa, dos quais se destaca o CNPq. A Universidade Federal do Paraná está entre as instituições que irá receber mais recursos do edital. Com 97 projetos aprovados, ela é a 14ª mais contemplada no Brasil. Um resultado conseguido graças aos esforços de seus pesquisadores. A gente consegue ver que os pesquisadores estão motivados, apesar de tantos obstáculos que acabaram surgindo com essa falta de recurso, para solicitar, se expor, ao fim e ao cabo, a essa avaliação e esse pleito de novos recursos para a continuidade da pesquisa. Então, nós vemos com ótimos olhos, com muita alegria, que os nossos pesquisadores concorreram e tivemos esses 97 projetos aprovados. Legenda Adriana Zanotto